E depois de cinco meses fechado, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, reabriu hoje. Com isso, os aeroportos aqui do estado devem ter redução nos voos. O impacto na malha aérea aqui de Santa Catarina, que divide com a gente agora, é Vinícius Siglitz. Muito boa noite, Siglitz. Traga as informações pra gente qual deve ser esse impacto. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos ligados no Herde Notícias. Pois então, o principal impacto deve ser no aeroporto da capital, no aeroporto de Florianópolis. E principalmente em três voos. Um que leva pra Campinas, em São Paulo. Outro que também leva pra cidade de Guarulhos, em São Paulo. E ainda, perdão, Guarulhos, em São Paulo, Galeão, Rio de Janeiro e Brasília. Agora sim, são as três cidades que teremos essas reduções de voos no aeroporto da capital do estado. Lembrando, temos resposta também do aeroporto de Aguaruna, por exemplo, aqui no sul do estado. Segundo as informações, o aeroporto só teve uma alta durante maio, onde tivemos a utilização desses serviços dos voos que eram provenientes do Rio Grande do Sul, que desembarcaram aqui. Depois, com a base aérea de canoas à disposição, os voos acabaram saindo do sul do estado de Santa Catarina. Dois outros aeroportos importantes do estado, Chapecó e Navegantes. As informações desses dois aeroportos é que nós não teremos impactos, porque Navegantes acabou não recebendo esse tipo de voo por conta do Rio Grande do Sul. E Chapecó, segundo as informações da Voochap, que é a concessionária do aeroporto, também temos a informação, então, que não teremos nenhum tipo de alteração. Mas a concessionária acabou colocando à disposição e à fala que a alteração pode acontecer a qualquer momento, até porque quem manda e quem decide para onde vão os seus destinos são, sim, as companhias aéreas. Lembrando que o primeiro voo foi da Azul e pousou hoje num avião, um A320, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Então tivemos esse retorno importante do aeroporto da cidade de Porto Alegre, capital dos gaúchos. Retorno importante, mas obviamente que teremos três voos a menos na capital do estado.